Câmera, vamos lá, vamos ver, agora tá certo. Oi, gente, aqui é a Rafa Fucho também, eu acho que ainda tô até encheada de tanto chorar, mas vamos lá. Eu assisti o quarto episódio, né, da Xuxa, o documentário, que eu tô comentando com vocês semanalmente aqui. Já falaram, Rafa, por que você chorou? Eu já vou explicar pra vocês. Ainda que no primeiro eu tenha me emocionado, obviamente, por ser essa conexão toda aí com a minha vida, aqui eu comento com vocês, sem roteiro, como é que foi assistir uma dos maiores ídolos que eu tive a minha vida toda, mas também eu sou muito honesta com o que eu sinto, com o que ela tá dizendo ali no documentário e no que tá mostrando, assim como eu fui no caso da Galisteu e tudo, né, que te historiou de idade e tal, eu vou falar agora sobre Marlene Matos e depois vou entrar em questões mais, né, mais sensíveis, acho que de todos nós. Bom, esse episódio, ele já começa mostrando como é que era, alguns momentos, entrevistas e tudo com a Marlene. Eu acho que quando criança, acho não, a gente não tem muita noção do que que é as pessoas gritarem sendo grossas, a gente só acha que o adulto, ele tem autonomia pra isso por ele ser adulto, né, a gente tem que respeitar os mais velhos, então é isso que eu tinha na minha cabeça. Então, às vezes que eu fui no programa dela, ou que eu acompanhei meu pai, mas aí já mais adolescente, e que ela gritava muito, a Marlene, eu ouvia ali pelo microfone, eu não chegava a vê-la, tá, gente, acho que eu ouvi pouquíssimas vezes, mas eu ouvia mais, era o som do microfone, né, e ela dando expor nas pessoas, aquilo me marcou algumas vezes, mas nada que fosse assim, tipo, ai, nossa, aquilo, eu fiquei, até porque ali eu ainda era, começando ali a vida adulta, então ainda não tinha muita questão de chefe, patrão, mas eu, uma coisa que eu reparo é que as pessoas que são muito tóxicas, chefes muito tóxicos, eles só o são assim, porque eles têm uma capacidade incrível no trabalho, eles são muito bons no que eles fazem, e eles, não que eles estejam certos, não tô defendendo isso, mas eu já passei por isso na minha vida de RH também, onde um chefe era extremamente capaz, tecnicamente absurdo, ninguém discutia, porque ele era uma potência, mas ao mesmo tempo ele destruiu o emocional da gente, ele tinha um controle grande, ele sabia disso, ele achava que a gente funcionava sendo pressionado, né, sempre dava pra dar o melhor e queria que a gente andasse no mesmo ritmo dele, né, que era, tipo, se eu não durmo, se final de semana eu tô trabalhando, se feriado eu tô aqui trabalhando, você também tem que fazer, e a vida não é assim, né, um bom líder, ele sabe reconhecer ali quem quer estar trabalhando no final de semana, ou depois do horário, ou quem acha que, ó, dentro do horário ali, se eu consigo entregar, tá de boa. Tô dizendo isso. Na conversa da Marlene com a Xuxa, a gente percebe ali uma dor muito grande, da Xuxa uma mágoa muito grande, e eu acho também que ela bota muita culpa na Marlene, sendo que ela não tira a culpa dela. Ah, uma pessoa num processo de relação tóxica, ela não percebe o quão tóxica ela é. É verdade. Tô dizendo até relacionamento afetivo, tá, homem-mulher, mulher-mulher, enfim. A gente não percebe, a gente é exatamente, a gente é manipulado por essa pessoa, essa pessoa sabe o poder que ela tem da gente. Mas a gente também precisa reconhecer algumas coisas. Eu, do meu ponto de vista aqui, eu não tô dizendo que eu sou dona da verdade, mas eu tô conversando com vocês aqui como é que foi a minha experiência assistindo. Eu entendo que a Marlene foi errada muitas vezes. Ela foi tóxica, ela tinha um pensamento ali, ela falava do machismo, mas ela era machista com as meninas. Muitas e muitas vezes. Ao mesmo tempo que ela achava que ela tava protegendo, criando ali uma casca, ela tava também machucando aquelas pessoas que estavam por debaixo daquela casca. Tanto a Xuxa quanto as meninas que faziam parte ali do programa, e as outras pessoas que também trabalharam com ela. Mas ao mesmo tempo ela também tinha uma coisa boa. Porque a pessoa não é 100% ruim. Porque se ela é 100% ruim, você não fica com essa pessoa. Então ela dá resultado, que eu acho que era o que acontecia ali, ela deu um resultado incrível. A Xuxa existiria sem ela? Seria tudo isso sem ela? A gente nunca vai saber. Ela fez muito da Xuxa. A Xuxa é somente ela? Não. A Xuxa é um ser único. Não acredito que vai ter outra Xuxa. Ela mesmo diz, eu nunca tentei fabricar outra Xuxa. Mas aquela força que a Marlene tinha, aquele jeito durão, aquela coisa assim, também era um jeito de uma mulher ser respeitada no meio que os homens não respeitam até hoje as mulheres. Então, ponto. Ela tinha direito de trancar a Xuxa no quarto? De falar com a Xuxa no e-mail no exame ginecológico? De olhar lá o negócio dela? Não. Isso não dá direito. Não dá direito dela gritar com as meninas? De falar para as meninas não comerem? Não. Mas a gente precisa ver que a sociedade culpa as pessoas que são gordas. Não quer as pessoas gordas. Tem gordofóbico em tudo que é canto. Você vê por comentários na internet. É sempre, ai você está magra demais ou ai você está gorda demais. O seu corpo nunca está bom. A gente tem uma pressão muito grande. Ah, envelheceu. Aí se envelhece e mostra as rugas. Ai, está velha demais. Nossa, como envelheceu. Aí você faz uma plástica nossa que a demonização facial está horrível. Nunca há uma linha ali em que todos concordem de que a pessoa fez o certo, está certo e está todo mundo feliz. A pessoa está feliz e o público está feliz. Então existe toda essa pressão. Ali a gente vê também que a Xuxa, ela sabe, ela amava demais essa mulher. Ela tinha ali ela como uma protetora dela. Mas ela chega a dizer até que as pessoas achavam que tinha um relacionamento e ela não deixava ela namorar. Você vê as frases como eram absurdas também da Marlene, né? Em qualquer tempo isso é um absurdo. Falar, ai esse cara é pra você. Não, você não deve mais namorar esse cara. É claro que ela falou isso. Eu não duvido que a Xuxa esteja falando a verdade porque eu realmente acho que ela falou. Mas eu também acho que ela foi produto de um meio de muita ignorância. Ela veio ali da pobreza, não tinha televisão em casa, né? Acho que ela é maranhense igual meu avô, né? Então quando eu falo assim, ah, mas é do Maranhão, sim. Porque o Maranhão tem cidades muito, muito pobres. Onde as pessoas não tem nada. De repente elas vão pra cidade grande e tem tudo. Então eu imagino que ela tenha tido, ela tem 70 anos. Hoje meu avô teria 60 e pouco, mas enfim. 60, gente, já nem sei, já perdi as contas. Mas é muito duro você ver, né? Assim, aquela mágoa da Xuxa, aquela questão toda. Mas também a Marlene falando, ó. Eu fiz isso. Ah, mas as garotas tinham que ser loura. E muitas das coisas ela nega, a gente sabe que era verdade. Sim, tinha que ser loura. Sim, tinha que ser magra. Mas o quanto que a sociedade exigia isso também. A gente não tinha noção, a gente não parava pra pensar. E eu não tô aqui dizendo que a gente tava certo, não. Mas quando eu era adolescente, não tinha essa questão. Se a pessoa falasse, mas você tá gorda, você respondia. Ah, que absurdo, não sei o que lá. Ah, não tem nenhum negro nesse time. Nesse time que eu tô dizendo ali, né? Nesse paquita. Quem falava isso? Ninguém falava. Não tinha espaço pras pessoas, eu não tinha. Não tinha espaço pra quem tivesse cabelo da cor do meu. Ou você pintava ou você tava fora. Não tinha paquita de cabelo escuro. Teve uma chilena, eu acho, uma vez. Né? Uns cabelinhos lisos, uma chilena. E depois teve uma paquita negra nos Estados Unidos. Que durou pouquíssimo tempo. Gente. E aí? Né? Então, é... Você vê várias questões ali dela. A questão do pai também, que eu achei. Aquela achei péssima. Aquilo não tem desculpa. Eu não tô defendendo Marlene aqui não, gente. Tá? Eu tô dizendo só que a gente também precisa ver que muito do que ela fez foi obcecada com o sucesso da outra. Ah, mas ela também ganhou muito dinheiro. Sim. Não tô dizendo que ela não ganhou. Eu tô dizendo que uma complementava a outra. De uma maneira, um relacionamento doentio, muitas das vezes. Um relacionamento super tóxico. Uma coisa assim que lembra o pai do Michael Jackson com o Michael Jackson. E a gente tem horror de lembrar disso. Ou o pai da Whitney com a Whitney Hill. Né? A gente vê essas coisas, a gente tem horror dessas coisas. Então, ela não tinha um pai e uma mãe que faziam isso. Mas ela tinha essa mulher que fazia. Mas, ao mesmo tempo, uma profissional, né? Fenomenal. Porque ela conseguiu realmente, assim, criar toda aquela atmosfera. Anos. Gente, as coisas... Eu tava falando do Balão Mágico. Durou muito pouco. Dois, três anos. A Xuxa durou anos. Anos ela durou. Ah, foi só por causa da Marlene? Não. Mas também teve muito da Marlene. Então, eu acho que o documentário quis, sim, jogar toda uma culpa só na Marlene. Eu acho que essa é uma dor da Xuxa. De como o documentário é autorizado por ela. Ela realmente colocou ali, né? Todas as dores que ela teve em cima dela. Não acho que ela seja nenhuma santa. Tá? Nem de um lado, nem do outro. Acho que as duas se favoreceram dessa união. Mas, como uma era a base mais frágil. Muito jovem. Que não sabia dizer não. E tinha medo das coisas. E não tinha também alguém ali perto dela. O pai e a mãe não eram tão especialistas assim. Um pai que ela não falava. Uma mãe que também não tinha... Por melhor mãe que fosse do universo. Um amor de pessoa protegida. Mas não era uma mulher estudada naquilo. Entendida do meio de show business, né? Pra poder defender ali a sua filha. E falar, não, isso não. Tem mãe que é muito assim, né? Ela não tinha esse conhecimento. Ela não era esse tipo de mãe. E eu não tô culpando dela ser uma pessoa. Às vezes tem ou não tem. Não é melhor ou pior. Mas aí ela tem uma proteção. Que ela não tinha. A Xuxa não tinha essa proteção. Enfim. Ela fala da questão do Senna, né? Que pra ela foi muito doída e tal. Mas não fala de desafios. Que ela não teve muito intrometimento. Intromissão. Desculpa, gente. Às vezes foge as palavras. E aí... Aí termina daquele jeito. Que as duas não se abraçam. Não se encostam. 19 anos. Foi gravado na pandemia. Porque tá todo mundo de máscara. Até no auge ali da 2021. Imagino, né? Porque tem umas imagens também. E aí terminada essa parte. Que é muito sofrida de ver. Porque você pensa. Putz, você viu tudo aquilo. A mulher tava sofrendo lá. E você vê o jeito que ela falava e tal. Era um relacionamento tóxico. Eu não tiro isso, tá? E longe de mim querer defender. Ou sentir a dor do outro. Ou imaginar, né? Julgar a dor do outro. Mas eu também acho que o documentário. Pendeu muito pro lado de tudo que aconteceu de ruim. Foi essa mulher. Mas também muita coisa boa também foi essa mulher. Então eu acho que tem que haver um certo equilíbrio. Quando se fala das pessoas. Por pior que essa pessoa seja. Tá? Eu acho que, enfim. Acho que tem que ter respeito pela história dela. E eu tô dizendo aqui, gente. Eu tive muito recentemente. Um episódio na minha vida aqui, pessoal. Que foi muito desse jeito, assim. Sabe? Do tipo, não tô aguentando mais. Mas eu já sou burra velha. Soube ali falar. Não, não tô aguentando. Tchau. Desse jeito não funciona. Mas eu sei reconhecer o quanto essa pessoa é brilhante. E porque ela é brilhante. Ela fica na posição. Mesmo fazendo as coisas erradas. Porque a vida. Não é realmente. Igual o momento que a Marlene também fala pra chutar. A vida não é cor de roda. Não é, gente. Não é. As coisas continuam erradas. Continua injustiça. Continua um monte de coisa. E se você não dança conforme a música. Muitas das vezes. A música para de tocar pra você. E é injusto. É. Mas a vida não é feita de... Né? A vida não é uma fábrica de realização de desejos. Como já diria nosso querido John Green. Bom. A gente pula dessa parte. Uma parte que pra mim me foi muito sensível. Quem acompanha aqui o canal. Sabe que eu sou muito... É muito delicado pra mim. Falar sobre pai, mãe e avós. Né? Uma coisa assim. Que eu tenho que me segurar pra não chorar. Porque é uma carcaça. Uma parte da minha vida. Uma cicatriz. Sabe? Uma coisa que... Não sabe. Eu não lido muito bem com as questões de morte. De se despedir dessas coisas. E eu acho que isso é uma coisa muito minha. Mas eu acho que o respeito também é dos outros. A pessoa fala. Não consigo assistir cena assim. Eu sempre falo. Ah, então tá bom. Não assiste, cara. Faz o que é melhor pra você. E eu não sabia que ia entrar essa cena. Então termina a Marlene. Começa a Xuxi. E o Bial pergunta pra ela. Alguma coisa tipo. E a sua mãe? Foi duro perder a sua mãe, né? E eu não lembrava do que a mãe dela tinha morrido. E eu pra mim era Alzheimer. Mas aí ela fala Parkinson. E gente. Quem tem gente na família com Parkinson? Com Alzheimer? Com alguma dessas doenças? Com câncer? Que eu também já tive. Enfim. É muito duro mesmo você ver. E a Xuxa narra direitinho. O que que é você ver uma pessoa que você ama? Seja pai, mãe, marido, esposa, filho. Enfim. Ter saúde e ir perdendo ela aos poucos. É como se uma vela fosse apagando. Mas você não quer se desfazer daquela vela de jeito nenhum. Você vê que aquela vela já perdeu toda a chama. E você continua rezando, segurando naquela vela. Pedindo que ela acenda. E pede pra Deus, pro Santo, pra quem você acreditar. E foi isso que ela fez com a mãe dela. A mãe dela foi diagnosticada com Parkinson. Ela teve todos os sintomas. Começando com mão tremendo. Dificuldade de comer. Mobilidade reduzida. E o Parkinson é uma coisa que vai de paciente pra paciente. Você vai ver uns que falam. Nossa, mas a minha mãe ficou 20 anos pra evoluir pra essa etapa. Outra, nossa, em um ano a minha mãe já tava desse jeito. Ou meu pai, ou meu marido. Enfim. Ou eu mesma. É muito difícil ouvir aquilo, sabe? E... É muito difícil. E... E quem tem gente na família que passa por aquilo, que já passou. Parece que você tá vendo um filme, assim, passando na sua frente. Então, pra mim foi muito difícil. E... E dali em diante ela começa a narrar como é que a mãe dela ficou em casa. E, gente, independente de gostar ou não gostar da chucha, a gente precisa respeitar a dor do ser humano. O que nos diferencia do outro. É não agir como ele. Como vingança, como tudo. É... Se você é uma pessoa que, né? Que você tem ali os seus valores, as suas crenças. Eu acho... Eu sempre... Eu sempre penso pelo lado, né? Positivo. Do tipo, eu não vou agir igual. Eu vou pensar bem. Eu vou querer o melhor daquela pessoa. E eu vou acreditar até que se prove o que não é mais pra acreditar. Ali foi muito difícil assistir aquilo, sabe? Então, assim, é muito, muito duro. Já tô com um vídeo imenso, mas é difícil. Porque ela fala da mãe... Depois ela fala do egoísmo dela e não querer que a mãe fosse embora. Depois ela fala da morte do pai. Da morte do irmão. Ela perdeu... Ela tinha quatro irmãos. Ela perdeu dois, né? Um recentemente. Que ela até chegou a falar sobre a questão de... Da irmã gostar do Bolsonaro e dela não gostar. Gente, isso é uma coisa na minha vida que eu não faço. É brigar com alguém porque é fã de algum político. Fã mesmo. Ah, eu defendo fulano, Beltrano. Se essa pessoa é importante pra mim na minha vida. Se essa pessoa é uma pessoa que amo. Que tudo... Que fez tanta coisa por mim. Ou que é tão ligada a mim. Até pro ouvido sair pelo outro. Eu posso estar com raiva. Eu posso estar com alguma coisa. Mas eu vou guardar pra mim. Eu vou esquecer. Eu acho que a relação tem que estar acima de tudo isso. É... Depois eu vou... É tudo farinha do mesmo saco mesmo. Se a gente não vale nada. Eu não vou brigar com alguém na minha família por causa disso. Por mais que eu odeio... Esse ou aquele político. Por mais que eu tenha o horror das atitudes. De como foi o governo. De tudo. Pai, mãe, irmão, irmã. Amizade. Eu até entendo que a amizade tem aquele negócio assim, né? Tipo... Eu não acho que seja um laço. Então, foi do meu lado, tá, gente? Da minha experiência. A de vocês eu não sei como é que é. Mas... Essas pessoas que eu citei, assim... Não... Não... A mim... Não... Não vou desfazer a amizade nem nada. Ela deixou de falar com a irmã dela. Por causa do... Dela gostar do Bolsonaro e ela não gostar. E ela... A irmã dela morreu. Sem elas terem feito as pazes. Sem ela conversar. E isso é uma dor muito grande pra ela. Levou a algum lugar isso? Mudou a vida de alguém isso? Não só mudou a minha... A vida dela e a da irmã. Ah, mas a irmã não respeitava também. A gente sabe, gente. Essas pessoas ficam cegas por política. Seja pela esquerda, pela direita, pelo centro. Direita... Enfim. Qualquer... É difícil, sabe? E aí, ali, eu chorei bastante. Eu chorei bastante nas perdas, assim. Principalmente a da mãe, né? Que é muito sofrida. Gente, é isso. Foi... A minha... Minha experiência com esse quarto episódio. Se vocês gostaram, esquece de deixar o seu like. De comentar aqui embaixo. Semana que vem a gente comenta sobre o quinto, tá? Tem todos os episódios comentados aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.